Olá, 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 pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Entra aí para ver se o áudio está bem, pelo menos. Muito boa noite, sou o Nildo Nunes, contador da empresa NN Consult, contabilidade especializada em imposto de renda. Hoje iremos abordar, referente a imposto de renda, opções binárias. Então, se você tiver uma dúvida, você pode colocar o seu questionamento que eu vou te respondendo, tá certo? Então, vou esperar um pouco ali o Instagram notificar as pessoas, tá? E vou falar um pouco sobre opções binárias, falar sobre base legal, vou falar sobre isenção, vou falar sobre compensação de imposto, vou falar qual programa utilizar e encerrar dando duas formas para você declarar suas opções binárias através online ou você mesmo efetuando a sua declaração, tá? Então, você vai entrando, vai clicando aí no coraçãozinho, tem um aviãozinho aqui, se você conhece um 2, 3 traders, eu dou um minutinho para você apertar aqui e selecionar ali uns 2, 3 traders, 2, 3 traders, ficou legal. Você aperta o aviãozinho aqui e convida aí para que mais pessoas possam assistir essa live, tá certo? Hoje vai ser sobre opções binárias e amanhã falarei sobre B3, tá? E eu vou tentar, na sexta-feira, falar sobre criptomoedas, no sábado. Vou tentar falar sobre trade esportivo e no domingo, finalizando nossa sessão aí de lives, falar sobre regularização do CPF e MEI, motorista de aplicativo, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Já deixei um tempinho aí. Vamos iniciar aí a declaração, falando sobre opções binárias, tá? Deixa eu ver aqui. Boa noite, mini índice, 2 meses negativos, se fechar positivo no mês, tem compensação? No mini índice, tem, tá? Tem compensação, sim. Você precisa apurar. Então, se você opera só no mini índice, já fica um pouco mais fácil. O que você tem que fazer? Pegar todas as notas de corretagem, você pega uma planilha e você vai ter que colocar ali o valor negociado e o valor ali, total que ficou. Porque ali, você tem que colocar as despesas, tá? Então, quando você sai negativo, você soma o total negociado mais as despesas. Se você sai o positivo, você tem que ir ali no total negociado, né? Que finalizou o dia, menos as despesas, tá? Então, se você tem despesa, você soma quando você tem ganho. Então, se você, não, você, recapitulando, se você sai no ganho, né? Teve, saiu positivo, você deduz as taxas. Se você saiu negativo, você soma as taxas, tá bom? Então, coloca isso numa planilha e ali você vai ver. Ah, Nilda, eu fiquei com o prejuízo mês passado de 100 reais. No próximo mês, eu saí positivo 150 reais. Então, você vai compensar o seu trade de um mini índice com o seu trader do mês seguinte, tá? Mas hoje, vamos falar sobre opções binárias, viu? Então, amanhã eu falo sobre B13. Então, se você, qual que é o seu nome? O Emerson. Você está convidadíssimo a participar da live de amanhã sobre B13, tá? Provavelmente, eu vou ter que fazer umas duas lives de B13, porque é um tema muito mais extenso de que opções binárias, tá certo? Então, quem chamou, quem convidou aí, até o final da live aí, eu vou dar aí uma super promoção, tá? Então, acompanha aí sobre o curso online que eu tenho, tá bom? Mas eu vou entregar o conteúdo aqui para vocês. Eu recomendo vocês assistirem até o final, tá? Bom lá, base legal de opções binárias, direto e reto, não tem regulamentação para opções binárias. Não tem uma lei que regule na Receita Federal. Falou, opções binárias, tem que fazer isso, 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 amém. Não, não tem, tá? Então, já coloca isso na cabeça. Não temos regulamentação, nenhuma instrução normativa da Receita Federal para opções binárias. Então, é um produto que você pode investir, assim como criptomoedas, você pode, assim como Forex também, você pode investir no exterior, tá? E fazer ali o seu trade, tá? Só que não tem uma forma correta, uma forma 100% igual B3, tá? Não tem uma forma falando, olha, você tem que fazer igual eu expliquei agora na compensação de imposto, qual é a alíquota de day trade nacional é 20%, Forex não tem regulamentação, é, Forex não tem, apesar de você fazer um trade, você ali utiliza o ganho de capital, que é um programa que eu vou falar um pouco mais para frente, tá? E, então, falando sobre obrigatoriedade, é, sobre lei, o que que eu recomendo para os meus clientes aqui do escritório, tá? Se der algum problema no áudio, vocês me avisam, porque eu fiz uma live ontem e eu vi que deu umas falhadas, então quem estiver aí assistindo, ó, Nildo, tá falhando o microfone, alguma coisa assim, tá bom? Então, assim, a instrução normativa que nós temos é sobre o ganho de capital, que fala que todo o valor investido no exterior, repatriado com lucro, você utiliza o Gcap, e é 15%, tá? Então, por isso essa diferença de 20% para 15%, ah, Nildo, uns falam 15%, outros falam 20%, então, assim, por você operar numa corretora estrangeira, uma corretora do exterior, você utiliza 15%, ok? Ok? Beleza. Nildo, questão de isenção. A Receita Federal tem instrução normativa que fala o seguinte, se você, dentro do ano, tiver uma renda até 28.559, você não está obrigado a declarar. Ufa, Nildo, tô livre, glória a Deus, aleluia. Não, vamos lá. Tem outros requisitos, né, isenções até 40 mil, você também tá isento, e se você operou em qualquer mês e teve um ganho de capital em alienação de bens e direitos, tá? Você está obrigado a declarar e não importa o valor, tá? Então, o que que acontece? Quando você compra e vende um bem, que é o seu dinheiro, no exterior, aqueles 28.559 não se enquadra mais, não entra mais nessa questão de isenção, tá certo? Então, esqueça os 28.559, porque você tá fazendo um investimento no exterior. Ah, Nildo, opções binárias, muita gente fala que é jogo, muita gente fala que é uma corretora online, muita gente fala que é o espelho do Forex, muita gente, muita gente, muita gente. E realmente tem muita gente falando e falando coisas positivas e coisas negativas, tá? Então, o que que eu recomendo pra você? Como nós não temos uma regulamentação, como nós não temos uma lei que fala sobre opções binárias, a gente faz por similaridade. Então, você faz um day trade. Day trade não tem aqui no Brasil, não tem nenhum tipo de isenção. Teve lucro pago imposto, ok? Ok. Como que você vai se apropriar de uma isenção, tá? Que tem lá do ganho de capital, tem uma isenção de 35 mil. Como você vai se apropriar dessa isenção, se não tem uma lei clara falando, olha, opções binárias podem se encaixar nessa isenção de 35 mil. O Forex pode se encaixar nesses 35 mil. Ali fala em ações, fala de operações na bolsa, índices do exterior, aí tem até 20 mil reais em ações, até 35 mil reais em ganhos de capital. Você pode utilizar esses 35 mil reais de isenção. Por exemplo, criptomoedas, é um tema que eu vou falar mais pra frente, ele entra ali nessa questão de isenção. Essa questão de isenção, que as pessoas não percebem, não é que você é isento por ter um lucro de 35 mil reais. Você é isento por você vender este bem até 35 mil reais. Então, é diferente. E opções binárias, você faz um day trade. Então, day trade não é um bem que você tem, que você comprou ele por 10 e vendeu por 35. Entendeu? Você fica ali fazendo o trade, compra e venda no mesmo dia. Então, por isso que eu não recomendo você utilizar essa isenção, primeiro que não se enquadra como um bem, no sentido de você ter a isenção de 35 mil reais ali, que você teve um lucro. Entendeu? Você investiu 10 e trouxe 35. Tá cortando, né? Eu acho que é o fone. Eu vou trocar o fone aqui, então. Ontem eu vi... Vai ficar um pouco mais de eco, porque a sala tá um pouco de eco. Mas eu acho que vai melhorar aí pra vocês. Vê aí pra mim, por favor, se ficou melhor o eco. O eco não, de cortar. O áudio tá atrasado. É, a imagem, acho que agora eu não consigo mexer aqui por causa da internet. Eu não sei se é o celular também, que é a segunda vez que eu tô fazendo live nele, ele trava um pouco a imagem. Tá travando aí? Tá dando diferença, né? Bom, gente, na próxima live, então, eu corrijo. Mas, então, só ouça, né? O que é importante é o que eu vou falar, não é nem a minha cara aqui de expressão. Eu sei que é muito chato você ver o vídeo aí em atraso, mas ouça aqui. Faz de conta que é um podcast, não é podcast que fala, né? É um vídeo só som, né? Vamos lá. Então, o que que acontece? Por nós não ter, por nós não termos a isenção, tá? Por não ter a questão da isenção, Então, se aplica o ganho de capital, você ali preenche, né? O Gcap. O que que é o Gcap, Nilo? É o ganho de capital em moeda estrangeira. Antigamente tinha esse só específico para ganho de capital em moeda estrangeira, tá? E a Receita Federal unificou e ficou só o Gcap, tá? E o Gcap, você ali considera ali o ganho de capital referente a compra e venda, tá? Então, como que vai ser a sua apuração referente a opções binárias? Primeira coisa, você tem que colocar em uma planilha, né? Você tem que colocar ali de saques e depósitos, tá? Porque é só movimentação. O trade-se, né? Se você for ver na corretora, às vezes você sai positivo, você sai negativo. Era o correto que você teria que fazer. Você só pagasse e você sai positivo. Só que nós não temos uma lei que configure as opções binárias como um ativo, como se fosse um mini contrato da Bolsa de Valores. Então, nós pegamos pelos saques e os depósitos. Então, a sua contrapartida é o lucro que tem da diferença entre o depósito e o saque, tá? E esse sim é o valor, né? O lucro que você vai pagar os 15%. Não utilizando ali a questão... Não utilizando ali a questão dos trades em si. Porque às vezes você perde num dia, ganha no outro. Você deixa ali a sua banca, tá? Então, eu recomendo você só pagar imposto quando você repatriar o valor e com lucro. Então, a minha primeira dica que eu deixo aí pra vocês é o seguinte. Você só saca se tiver lucro pra você se apropriar do valor investido. Então, por exemplo, em janeiro eu depositei 100 e perdi. Em fevereiro, depositei mais 100 e cheguei minha banca a mil. E aquele 100 que eu perdi em janeiro eu posso compensar? Teoricamente, não. Porque você perdeu, tá? Mas, o que você pode fazer? Você só preencher o Gcap com a data do primeiro depósito e somar os dois depósitos. E aí sim, na hora que você for colocar o valor que você sacou, a diferença, o próprio programa Gcap ele preenche lá o valor do lucro, né? Ele vai deixar ali o valor preenchido. No meu canal do YouTube tem diversos vídeos ali fazendo os lançamentos, tudo. Você pode depois entrar. Vou colocar um link nos stories lá do meu canal do YouTube pra você ali assistir o vídeo de como você faz esse lançamento no Gcap, tá? Sobre prejuízo que o pessoal tá perguntando. Então, assim, a compensação. Eu recomendo fazer esse tipo de compensação. Ah, Lildo, eu perdi, 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 perdi e agora eu tô tendo resultado. O que eu recomendo você fazer? Tem gente que tem resultado, mas não superou o que você depositou, né? E aí quer fazer essa compensação. É um pouco arriscado, tá? Como não tem uma regulamentação, não tem uma fiscalização ainda, você pode correr o risco, mas eu não recomendo. Eu só recomendo o seguinte, você depositou 100 e sacou 1.000. Seu 1.000 é o seu lucro. Então, qual que é o seu lucro? 900 reais, que é a diferença entre o 1.000 e o 100, ok? E aí sim, você gera o DARF. Ah, Lildo, mas tem lá uma isenção. Ah, não tá dentro dos 28.000. Gente, como é algo novo, né? Apesar de ser desde 2016, a Receita Federal, ela não deu nenhuma nota sobre isso, nós vamos utilizar o que temos hoje no mercado, que é o GK, tá? É muito triste aqui, gente, o vídeo atrasado. Eu vou ver se semana que vem, semana que vem não, a próxima live eu faço com outro celular, tá? Mas é isso, tá? Então, assim, prejuízo. Se você perdeu, mas perdeu lascado mesmo ali opções binárias. Perdeu muito. Perdeu ali 10, 15. Eu tenho cliente hoje, quanto que foi, Cice? 60.000? Que o cliente perdeu? 60.000 reais em opções binárias. Ele sacou, acho que 15.000 reais. Gente, pensa você perder 60.000 reais. É muito triste, né? Mas como ele fez vários depósitos entre o mês e teve esse saque, a gente preencheu o GK, mesmo que não dê o DARF a pagar, mas para justificar o valor investido. Tá? Então, eu recomendo ainda preencher o GK, e alguns falaram, se você tiver um lucro isento, você não preenche, mas não tem isenção para opções binárias. Então, sempre vou recomendar você preencher o GK. Tá? Recomendo sempre preencher, mesmo que não dê lucro, que saia no prejuízo. Tá? Para justificar o valor que você repatriou. Tá? É um valor que você teve ali, que era seu, né? Você depositou, igual esse cliente, depositou 60.000 e sacou 15.000. Não é? Não faz sentido ele pagar imposto novamente de uma coisa que é dele. Não deu certo, ele desistiu, enfim. Tá certo? O imposto, ele é pago no ato que você, no ato não, no mês que você sacou. Então, por exemplo, fiz 10 sacos, tá? E 5 depósitos. A diferença deu 1.000 reais. Apurando ali no GK, você vai pagar até o último dia do mês subsequente. Tá? O último dia útil do mês subsequente. Então, você gera o imposto mensal, tá? Você vai pagar no mês seguinte e a declaração, você vai exportar do GKAP e efetuar a declaração anual. Eu tive uma pergunta aqui que o rapaz falou assim, eu tenho que preencher meus outros dados? Sim. Quando você tem um ganho no exterior, você vai ter que preencher sua declaração completa. Ah, mas Nildo, eu não atinjo os 28.000 no meu trabalho do CLT. Ah, Nildo, eu faço trabalho autônomo. Ah, Nildo, eu sou autônomo. Não importa. Você vai ter que preencher deixa eu ver que tal aí. Deixa eu ver aqui se voltou. Você vai ter que preencher o TARF. Você vai ter que preencher sua declaração completa, seus bens, os seus rendimentos, todos os seus investimentos, suas ações, tudo você vai ter que preencher. Então, o imposto é mensal e a declaração ela é anual. Está tudo bem aí com vocês até esse momento? Apesar de estar em atraso a imagem, mas está tudo bem aí? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Responde aí. Comente aí. Só a imagem que está em atraso, né? Então, está bom. Então, vamos dar segmento aí. Quais programas que você utiliza para gerar o DARF? Tem um detalhe que a Receita Federal colocou falando sobre o código de barras do DARF. Ainda não está saindo a emissão com o código de barras. Em alguns casos sai com o código de barras. em outros não. Atualizou em algum algum momento, né? E algum daqui para o final do ano logo, logo todos os DARFs ali vão sair com o código de barras. Mas até o momento você não na hora que você gera pelo programa Gcap não sai com o código de barras. Você tem que ir no Cicalc Web. Antigamente tinha um programa que você baixava e saia com o seu com o código de barras. Hoje não tem mais. Então, você vai ter que preencher o Cicalc Web e ali preencher da forma que está ali no programa você preencher no programa Cicalc Web e ali sai o DARF. Você vai preencher esse DARF? Você só paga esse DARF presencial ou na instituição financeira credenciada à Receita Federal que são os bancos grandes. Esses bancos digitais por enquanto nenhum está aceitando você pagar o DARF sem código de barras. eu já respondo aí a sua pergunta William Drive. Então, declaração ela é anual. Se você teve lucro se você preencheu o DARF mensalmente você vai declarar anual para justificar aquele DARF que você recolheu. É importante você preencher o DARF por quê? Você preencheu o Gcap por quê? Porque se você tem um lucro grande você está justificando aumento patrimonial. e assim todo residente brasileiro todo cidadão brasileiro que tem bens no exterior que tem rendimentos no exterior estão obrigados a declarar os tirrenos. Se você tem bens acima de mil reais você precisa preencher esses bens. Ah Nilo o celular eu posso colocar apesar de ser bem alto um valor caro tipo um iPhone alguns bens não tem a necessidade outros tem. Então, por exemplo tudo que é relativo a ativo financeiro você tem que por exemplo um CDB uma renda fixa são fundos de investimento imobiliário ações carro apartamento terreno bens físicos você pode ali preencher no bens e direitos tá? Nilo eu investi ali 50 mil reais em opções binárias perdi posso colocar em bens e direitos? Bom gente se você perdeu perdeu não tem como você assim você pode até recuperar ali nos trades mas não tem uma compensação porque nós não temos uma regulamentação tá? O que que a gente faz que eu recomendo aqui para os meus clientes é só sacar quando tiver lucro entendeu? E aí sim você abate do valor que você depositou dentro do mês tá? Ah faz um ano que eu estou perdendo gente aí assim é um risco de você ter que pagar mais imposto porque é uma operação que não não está de acordo apesar de não ter uma regulamentação tá? Então assim é eu recomendo você fazer depósitos e quando você for sacar cobrir o que você depositou dentro do mês tá? Tem que cobrir não pode nem empatar tem que cobrir Ah Nilton depositei perdi depositei perdi agora ganhei e cobri esses dois meses beleza entendeu? dá pra passar agora um ano né? aí já fica complicado né? Então você faz isso mensal tá? Deixa eu ver aqui a pergunta do William então eu estou ferrada porque eu coloquei dois mil e saquei dois e setecentos e nem sabia disso que mesmo assim eu era obrigado a declarar e pagar então vamos pensar da seguinte forma você tem um patrimônio hoje né? Você tem uma renda né? dois mil todos os meses isso dá quase vinte mil reais no ano né? É um valor que chama muita atenção da Receita Federal entendeu? Ah Nilton mas eu tive um lucro de quinhentos reais isso dá cinco mil reais então mas a Receita Federal ela não tá vendo que você tá tendo lucro porque você não declarou ela tá vendo que você depositou dois mil e sacou dois mil e quinhentos e né? dez meses né? doze meses isso daí dá mais de vinte e cinco mil reais então é uma movimentação que chama a atenção da Receita Federal então eu recomendo você preencher o Gcap e fazer a declaração anual Nilton eu posso ir direto no Cicalco Web e preencher pelo código 6015 ou 8523 então vamos lá código por ser um ganho em moeda estrangeira o código é 8523 que é o ganho de capital em moeda estrangeira o 6015 é de operações na bolsa de valores deixa eu ver aqui não Nilton só foi uma vez e já fiz mais de oito meses bom assim tem muita gente que corre o risco tá? eu recomendo você declarar cartões também devem ser declarados poupança tudo tem que ser declarado mas vamos lá cartão de crédito na Receita Federal é assim você tem uma renda de dois mil reais e tem um cartão de dez e você paga essa fatura de dez como que você paga essa fatura de dez se você tá declarando uma renda de dois entendeu? né? então você tá omitindo informações da Receita Federal então assim o que faz muita gente cair na malha fina é a diferença entre o cartão de crédito com a renda declarada então se você tem um cartão de dez você tem que tá declarando e você paga esse cartão você tem que tá declarando uma renda no mínimo de dez tá? poupança existe alguns valores aí acima de cem reais que você está obrigado a declarar eu recomendo você declarar mesmo que não tenha cem reais dez, quinze, vinte reais eu recomendo você colocar ali a sua poupança tá? apesar que a poupança tem um rendimento muito baixo hoje né? então o seu bem você precisa declarar eu recomendo tá? deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pra gente seguir aqui e caminhar para o final o código sessenta aqui seria para opções binárias? não sessenta aqui é nas operações na bolsa de valores o código de opções binárias é oito cinco vinte e três tá? e qual a taxa correta? quinze ou vinte? então para o day trade nacional é vinte por cento e para opções binárias é quinze por cento por estarmos utilizando o Gcap tá? o próprio programa ele calcula ali o DARF só foi dois mil e setecentos mas nunca mais fiz eu tô parado agora bom é aquilo que eu falei você pode correr o risco aí de não declarar tá? seria opções e que? trade W trader W L seria o que? é não entendi aqui ah tá opções opções binárias né? se for opções binárias é quinze por cento tá? então assim para concluir tudo isso né? que a gente veio conversando né? sobre opções binárias é importante sim tá? você gerar o DARF mensal ter o controle disso mensalmente tá? é importante você ter o controle não só de opções binárias mas de todos os seus investimentos ter o controle de saques e depósitos não só ali da sua planilha de gerenciamento né? que você tem mas é importante você ter ali a a sua é o seu controle por quê? né? importante também você que faz os trades né? ali de opções binárias salvar os relatórios da corretora tá? mensalmente tá? mesmo que você saia no prejuízo pra demonstrar numa futura fiscalização que você tem ali é possível você gerar esse relatório lá no site da IK tá bom? é e tirar o print dos comprovantes de saques e depósitos né? pra mostrar ali realmente o seu lucro Nildo tive 700 reais de lucro 700 reais de lucro ó 15% sobre 700 reais não dá nem 80 reais né? 85 reais acho que 85 reais né? vezes 15% 105 reais eu recomendo pagar tá? melhor pagar né? tem um lema aqui no escritório de contabilidade que fala né? melhor pagar do que ser multado quais são as multas hoje? de você não declarar primeiro 20% do imposto devido tá? se você tinha que recolher o imposto no mês é 20% e tem o juros mora que é 0.33 todos os meses vai aumentando isso é multa por entrega em atraso a partir de 165 reais teve uma declaração aqui de um cliente que ele teve que pagar mais de 1.300 reais porque ele tinha um imposto devido muito alto então ele pagou 1.300 reais além do que ele tinha que pagar de pra receita federal mais 1.300 reais de multa quem hoje quer pagar multa pra receita federal eu não quero e 165 reais 20% do imposto devido o Gcap ele tem que ser preenchido mensal você não pode deixar pra preencher na declaração então por isso que eu tenho um passo a passo um curso online aonde você faz isso mensalmente tem uma planilha lá que você faz esse controle por isso que eu tô aqui entregando esse conteúdo pra que você faça isso mensal porque tem traders que igual o William aqui só fez um saque aí vai contratar o contador vai pagar muito mais caro né porque só fez uma operação e vai precisar fazer a declaração se ele tem um curso online ele mesmo faz ele mesmo preenche a declaração né e sai muito mais barato do que contratar um contador em média pra você contratar um contador que conheça sobre opções binárias saem entre 350 a 700 reais e tem alguns aí que cobram até 3 mil reais pra fazer os cálculos de opções binárias então é importante você aí ter em mente que você tem que ganhar você tem que ter o gerenciamento mas também você tem que cuidar da sua parte financeira cuidar ali do seu controle das suas ações dos seus bens né pra que você não pague imposto pra que você não pague multa pra que você não pague mais pra que você não tenha mais prejuízo entendeu muito bom seu conteúdo cara obrigado gente então aperta aí o coraçãozinho aí compartilha tá esse vídeo desculpa pelo vídeo estar em atraso mas ouça aqui que esse conteúdo aqui é de ouro Nildo onde que eu posso adquirir o seu curso online lá na build no instagram tá este curso ele vai estar aberto até o final deste mês porque eu vou remodelar ele ele vai ficar muito mais caro tá eu vou incluir diversos cursos vou incluir transportivo vou incluir forx como era B13 vai ser um curso só tá se eu não me engano tá 297 o curso com todos esses aqui ele vai lá pra nem nem sei nem vou falar pra vocês aqui pra vocês não se assustarem mas hoje o curso de opções binárias ele dá direito a aula online comigo tá eu faço uma mentoria ali chamo todos os alunos tiro todas as dúvidas tá na hora do preenchimento e o grupo exclusivo só pra dúvidas referente a opções binárias tá é um grupo exclusivo por um ano tá e o curso ele fica acesso vitalício tá esse aqui o próximo que eu vou colocar todos os cursos ele vai ter só acesso por um ano então se eu fosse você adquirir esse curso aqui que eu depois eu não vou mais vender ele tá o link está na bio do instagram você pode adquirir ele você pode pagar em até 12 de 29 reais pensa você ter um contador por um ano por 12 reais por 12 parceiros de 29 reais não existe tá Nildo eu quero te contratar então eu quero falar pra vocês assim não tem como eu te falar um valor que é 150 reais mensais é 250 mensais porque cada caso é um caso cada cliente tem uma particularidade né às vezes ele trabalha como motorista de aplicativo ou ele tem um bem ou ele recebe dinheiro do exterior ou ele recebe doação enfim cada cliente tem um ponto tá mas o básico né que é o CLT recebimento de pessoa física tudo isso tem lá no curso né pra você efetuar a sua declaração de imposto de renda tá certo esse curso eu vou fechar as vagas deles eu vou vender acho que só 10 né 10 clientes 10 clientes ou 10 alunos tá então não perca o tempo não perca o seu tempo o link vai estar aqui embaixo né pra quem estiver assistindo esse vídeo se não atingiu ainda o limite então corra lá o link tá na bio do Instagram tá bom e você vai ter contato comigo ali pra tirar as dúvidas tá uma aula online e se for necessário uma call comigo tá bom então é isso gente finalizando a declaração tá é muito bom você justificar o seu aumento patrimonial e a declaração de imposto de renda ela serve para você justificar ali né ele serve como comprovante de renda justificar o seu patrimônio então é importante você efetuar a declaração de imposto de renda tá bom gente eu vou colocar o link também nos stories tá pra você não perder tá essa oportunidade e amanhã eu vou falar sobre B3 e assim falando sobre outros temas aqui no canal então não deixe de acompanhar o Instagram siga aqui o Instagram siga aqui o canal do YouTube pra que você fique aí por dentro das novidades tá bom onde eu posso saber se eu tô devendo sobre os meus sacos você tem que fazer um cálculo viu Alex você tem que fazer um cálculo o valor de saques e depósitos e se você tiver lucro você tem que gerar o DARF mensal tá bom mais alguma pergunta Caio Lee olha Caio aí Bethânia gente desculpa pelo vídeo em atraso amanhã eu vou fazer a live com outro celular dá pra ver se sai esse atraso aí tá certo você sumiu hein bom gente tem mais alguma pergunta podemos encerrar aqui esclarecer todas as suas dúvidas agradeço pra quem chegou até aqui no final tá e não perca essa oportunidade o link tá na bio do Instagram vou colocar aqui no YouTube também tá bom onde que eu gero o DARF você gera pelo Gcap tá Alex você gera pelo Gcap que é o programa gerador de DARF dá de ganho de capital e moeda estrangeira acho que você não pegou aí o início da live você eu recomendo você eu vou deixar salvo essa live aqui você assistir ela novamente que eu explico toda a parte legal tudo o preenchimento todos os detalhes beleza e no meu canal do YouTube tem lá passo a passo como você preencher o Gcap tá a declaração completa aí eu recomendo o meu curso online tá bom Danilo Estacion prejuízo declarar o anual de opções binárias não tem pensação tá como eu me livro é só você não faturar beleza gente quero agradecer a presença de vocês e amanhã tem mais live aí com vocês tá bom conto com a presença de vocês aí um forte abraço e até mais a presença de vocês e aí a presença de vocês